Antes do vídeo, galera, deixa eu apresentar pra vocês aqui a minha pedra lubrificante. É um lubrificante 2 em 1, lubrificante à base de parafina, roda mais de 200 km na estrada de terra e mais de 400 km na pista, tanto tempo de chuva quanto tempo seco. E o melhor ainda, mano, não suja a sua transmissão. Lubrificante completamente diferente, vai estar aqui na descrição. Fala aí, você já trabalhou em domingo? Fala pra nós, é bom ou é ruim? Eu, sinceramente, galera, sábado e domingo pra mim é sagrado, velho. Sábado e domingo pra mim é dia de descanso. Vou falar pra você, parceiro, eu já trabalhei muito dia de domingo, galera. Eu trabalhava de segunda a segunda, na verdade. E quando eu entrei na mecânica da bike, eu comecei a valorizar mais o meu trampo, eu comecei a trabalhar aí de segunda a sábado. Ó, já deu uma melhorada, né? E quando eu montei minha oficina especializada, daí eu comecei a trabalhar de segunda a sexta, mano. Porque final de semana é dia de você pedalar, velho. É dia de você curtir sua vida, eu acho. Na verdade, o dia de curtir sua vida é todo dia, né? Mas pelo menos dois dias da semana é o mínimo, velho, pra você se dedicar aí pra sua vida. Fala aí, né, rapa? Então, depois que eu deixei de trabalhar de domingo, galera, eu nunca quis trampar em domingo, mano. Porque é muito ruim, você tá louco. Existe uma vantagem e desvantagem de você trabalhar com a oficina na sua própria casa, mano. A desvantagem é que tem pessoas que não têm noção, velho. Acham que só porque você tá na sua casa, você tá disponível pra trabalhar a hora que você quiser. Depois de você fazer umas 30 bikes por semana, chega sábado e domingo, você fica até cansadão, né, mano? De querer mexer em bike. E nisso, num domingão, de boa, em casa, me toca a campainha, vi um cara com a bike. Foi lá, ô, boa tarde, beleza? Era tarde, galera, de domingo, imagina. Na hora que você quer estar no sossego, mano. Opa, boa tarde, beleza? E aí, tudo certo? Nesse caso, galera, domingo, assim, sábado, ou fora do horário, eu não ligaria da pessoa só entregar bike. Agora, querer serviço em fora de horário, eu tinha colocado pra mim que eu não iria aceitar mais, mano. Ele chegou pra mim e falou, quanto que tá o remendo? Aí eu falei, na época, era 15 reais o remendo. Daí ele perguntou, você faz o remendo? Aí eu falei, eu faço, mas eu não consigo fazer hoje. Ele falou, hum, mano, eu uso a bike pra trabalhar, velho. Aí eu já respondi pra ele, né, bom, se tu usa a bike pra trabalhar, tu deveria ter, no mínimo, uma bike reserva, né, mano? Porque, ou aprender a mecânica, são duas alternativas aí pra qualquer problema que acontecer, você conseguir fazer a hora que você quiser. Agora que não tem como, cara, em domingo eu não trampo. Se você quiser deixar a bike aí, não, não, mano, faz aí pra mim, fazendo um favor, faz aí pra mim. Eu falei, não, mano, não tem como eu fazer, cara. Eu não trabalho em domingo. Não, vai, mas eu pago agora. Eu falei, não, mas a lógica do trampo é você pagar na hora, né? Não tem essa de pagar depois. Não, não, vai, faz aí, mano. Faz aí, eu falei, ó, eu te vendo o remendo e tu faz, beleza? Eu te presto até ferramenta, mano, você mexe, mano, eu não quero mexer em bike hoje. Aí ele, não, mano, faz aí pra mim, eu preciso da bike, eu necessito da bike. É o seguinte, mano, eu não queria trampar, não quero mexer em bike hoje, mas se tu quiser que eu faça, eu vou cobrar três vezes mais o serviço, mano. Aí você que manda, você quer que eu faça? Vai ser três vezes mais. Ô, louco, velho, ô, louco, não custa nada você remendar rapidinho ali. Aí eu falei, é, se não custa nada, por que que você mesmo não faz? Você tá pedindo pra mim. Não, mas faz aí, cara, você é mecânico, você tem as ferramentas que não sei o que, tá? Mas isso não é obrigação minha, mano, eu tenho que fazer a sua bike em domingo. Se você quiser, você deixa a sua bike aí, se você não quiser, eu te vendo o remendo. Ô, louco, não, aí eu vou virar cliente seu. Aí eu falei, ó, mano, sinceramente, cliente que vem me procurar num domingo, eu não quero ganhar não, mano, eu tô de boa. Aí ele falou, louco, mano, vai, vende aí que não sei o que. Eu falei, não, velho, não tem como, mano. É, desculpa, mas não tem como. Eu só sei que o cara saiu soltando uma fumaça, parceiro, que eu tenho certeza que ele foi me xingando dali da porta da minha casa até a casa dele, mano. E aí, galera, fala pra mim, quem tá errado? Eu tô errado ou ele tá errado? É, galera, é isso que você passa quando você monta algumas coisas na sua casa. Só que, como eu sempre falei, né, mano, é vivendo e aprendendo, meu parceiro. Demorou? Ó, se curtiu aí, galera, 350 likes, né, mano, 350 likes, já trago outro aqui, demorou? Tamo junto, saúde e sucesso pra nós, meu parceiro. Aqui, ó, vai tá, ó, o nosso grupo de mecânicos, né, mano, participa lá do grupo, ajuda o canal, mano.